A Mariana citou o trabalho que realmente adorei fazer, embora muito arriscado, depois vou dizer porquê, mas que era fazer o perfil dos jogadores, um mini perfil dos jogadores que iriam à Copa do Mundo. São 23 convocados, esse ano, excepcionalmente, ou pela primeira vez, serão 26. E aí eu tinha que contar no Jornal Nacional a história de vida dos 23 convocados, sendo que isso é um tipo de material que você tem que fazer com muita antecedência, porque são matérias especiais, são matérias que você tem que viajar o mundo para mostrar. Eu começava tipo 10 meses antes da Copa, e com um risco enorme, porque se o Fábio é jogador da seleção, está indo todos os jogos, mas depois se machuca, sai da Copa. Para você ter uma ideia, a gente foi, por exemplo, na última Copa de 2018, a gente teve que ir duas vezes a Manchester na Inglaterra, porque não deu conta de fazer, numa vez só, todos os brasileiros que lá estavam, que lá moram e jogam e tal. Então tivemos que voltar, todos os outros lugares que você puder imaginar, incluindo China. E aí a gente ia no lugar onde esses caras jogam, e no lugar onde esses caras cresceram. Então você tinha que ir, sei lá, você vai fazer o Daniel Alves, então vai fazer, ele joga, estava jogando na Itália, então você vai lá na Itália, vai em Turim, entrevistá-lo lá na Juventus, mas lá que ele mora lá, e depois você vai lá no interiorzinho da Bahia para mostrar onde ele cresceu. Então cada jogador, então é um negócio enorme e arriscado, porque, cara, muda um 5 ali no final, e isso para entrar no dia da convocação, a partir do dia da convocação. E um outro peso, né, porque é audiovisual, porque o perfil a gente também pode fazer no formato impresso, enfim, né, a gente colocar, fazer esse formato de perfil já é trabalhoso por si só, agora no audiovisual, aí é... E correndo o risco de convocações surpresas, né, acho que você já falou que teve que correr muito atrás, a gente foi convocada de última hora. Isso, aí acontecia assim, por exemplo, a convocação é hoje, aí a gente errou dois ou três, e a gente sempre errou pouco, felizmente, porque a gente tinha uma, assim, a sinalização... Um tino. Um tino. Mas, e aí a gente tinha, a partir desse dia que já começava a ser exibido, a gente corria para produzir os que estavam por fora, por exemplo, o Tyson, por exemplo, foi um jogador que entrou por última hora na última Copa, então, enquanto os outros já estavam sendo exibidos, a gente correu para gravar o Tyson, né? Eu sou, eu adoro perfil, eu adoro... E, assim, modéstia à parte, assim, é disparado a maior série que o Jornal Nacional já fez na história, porque se você somar isso tudo, não há outra série que tenha tido 24, essa última foram 24 porque incluiu o técnico também, o Tite. Então, não tem uma série de 24 VTs. E isso dá, sei lá, mais de duas horas de exibição ali naquele horário nobre, então, é visto por muita gente. E aí